E aí, Gabriel, Gabriel, Gabriel Vai, Gabriel Gabriel, para mim Bora Você está antes, você está antes, você jogou Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Bora, João Agora vai, João Direção, gol, João Correu, correu Rapaziola lá, rapaziola lá, rapaziola lá Rapaziola lá, rapaziola lá Rapaz Vai, rapaz Vai, corre Valeu, outro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos